olá galera tamo junto aí galera no canal WingoBiz galera olha o telhadão aí como ele ficou o telhadão ficou muito topz o topzera hein galera o topzera ó dá para pegar aí o telhado é galera é muito show o telhadinho desse aí Feito aí a partir de madeira simples mesmo Ficou pra piseira aí Ficou bom galera Ficou legalzinho Cobertinho né Exatamente pra piseira Galera, e outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui galera Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui É o É o carrinho reboque galera Pra quem não sabe Carrinho reboque Ele é pra Simba, um tipo de coisa né É, ele pode ser um reboque Mas eu fiz um carrinho Tem que fechar a mesa Aí Acho que não precisa não Aí ó Como é que ele é Aqui tem uma ençada aqui que tá ainda feia galera Porque aqui é ruim de saudade Feito ruim mesmo Fica o cordão A gente tenta puxar e tudo Mas É muito fino esse aqui Enferrujado Mas até que tá dando pra fixar Mas Aí eu botei esse cabo aqui de Carrinho de mão Aí aqui é assim galera Tem Ele já Tem vários pontos Ponteados Alguns cantos já estão terminados Mas ele não tá terminado Todas as saldas Ele já tá segurando peso Olha como é que ele é Dá pra ver aí galera Galera é top o carrinho Viu Top mesmo ó Ficou bem acolumadinho Não ficou nem baixo assim Nem corrado Nem ficou baixando o braço Nem alto demais assim Ficou na altura certa ó E aí a roda é no meio Se botar peso lá Ele pesa pra lá Fica querendo subir aqui Se botar peso aqui Ele desce pra cá Aí fica mais força aqui Tá entendendo? Aí como é que você faz? Aí você leva o peso sempre dividido Lá e aqui Lá e aqui Que é pra ficar por igual Aí aqui serve pra botar lenha Botar lenha dentro Carregar saco de milho Algodão Aí aqui você bota mais guarda aqui Na lateral e ali ó Bota umas guarda aqui ó Aqui também todinha Rudindo todinha Depois você pode botar o zinho Aí fica top ó Aí Bem bonzinho de andar Ficou bem bem de longe Pra pegar bem Aí eu tô filmando Aí as laterais Dá pra ver aí Como foi que ficou no garfo Ó Justamente a peça que eu fiz lá Ó Que é pra dar reforço no garfo Senão ia descer Vocês estão entendendo agora? O que que teve que ter Essa peça aí? Justamente pra isso aí É Ficou mais ou menos Não tá tão ruim não Vou entrar dentro dele aqui ó E aí Ele aguenta o peso tranquilo ó Opa 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 carrinho doido Vai carrinho doido Opa E é isso galera Aí Os caras perguntam Se por acaso Eu quisesse fazer um reboque Aí Você pegava isso aqui ó Esses dois Você fazia uma estruturazinha aqui ó Botava esses aqui no meio Os dois juntos Aí aqui Você botava um negócio Pra ficar girando Porque reboque Ele tem que girar assim né Quando o carro acusa Só que reboque Você tinha que botar Na moto lá Outra peça Pra receber ele Que é o puxador que chama O engate Ou na bicicleta Daí como eu não queria botar Engate na bicicleta Nem na moto Eu queria um carrinho mesmo De mão Que eu não tinha Eu optei por fazer o carrinho de mão É mais simples Já tá terminado Bem dizer E agora é só botar a flande O flandezão aqui O lajão E nas laterais Pra carregar a areia Se quiser carregar a areia Aí você pode botar de madeira Ou de zinco Então tá aí galera Ele é bem grande ó Eu podia ter feito bem menor né Podia ter feito só até aqui Mais ou menos Um pedacinho pequenininho Mas eu queria ele bem grande Pra levar saco de milho Errar muita coisa Quer dizer Cortar árvore Pra levar os galhos Pra jogar fora Lenha E ele é reforçado Dois pneus Aí Tá rodando Beleza ó Tá saltando Bate nada ó Bate nada Tá tudo E é porque nem tá tudo terminado A solda Tá só uns pontos aí Tem canto que tá só ponteado É Tem canto aí galera Tem canto aí Que foi até Foi até feito aqui ó Tem canto aí que tá até terminado A soldinha ó Aqui ó Codãozinho Botar ponto Tem canto que tá até terminado A soldinha dele Aqui ó Aí ó Tá vendo aí Manu Todo soldadozinho Isso aqui galera É difícil de trabalhar De soldar Porque muitas coisas Desemigual É ferro redondo Com ferro quadrado Ferro fino com grosso Ferro novo com enferrujado Tudo isso dá trabalho Uma coisa é você trabalhar Só com um tipo de ferro só E grosso E bem novinho Outra coisa é trabalhar Com qualquer tipo de ferro E ainda mais ferro redondo Que qualquer coisa Se rasgue Enferrujado Aí Eu Os caras Por isso que Às vezes Tem gente que diz Ah Soldar e tal É difícil Não É difícil soldar Com material ruim Com material ruim Até o soldador bom Faz serviço muito Porque ele vai pegar Uma ajuda Ó Se pegar um ferro Assim ó Se pegar um ferro Deixa aqui assim Pra trabalhar Ferro assim grosso Que dá pra você Esmerilhar bem Pra tirar o ferro Faz a solda Beleza Que não tem perigo De rasgar É maravilha Agora Uma coisa É esse ferro aqui Assim grosso Pra você até treinar Uns cordão de solda Em cima e tal Outra coisa É um desse aqui ó Que é o mesmo ferro Enferrujado Só que bem fininho Em ré Ó É tão fino Que se rasga Ó Aí você vai soldar Tem que saber Soldar direito Senão ele rasga Eu não quero saber O trabalho que dá Trabalhar com isso aqui Com material fino De sucato Enferrujado Ó aqui ó Tentei puxar aqui ó Cordão ó Aí rasga Fura Aí merilha E tenta de novo Pra vocês verem A dificuldade Aqui até que ficou Bom aqui ó Entendeu aí ó Deixa um pedaço aqui ó Mas já tem que tomar Cuidado com esse furo Aqui pra não rasgar E aí além do mais Ele é A parede aqui ó O meio É aberto Que só Olha ó É aberto Ó Aí isso aqui também É ruim de soldar Que só porra Porque se demorar Muito fura Rasa Mas tá aí Eu vou guardar ele ali Que é o canto dele ali Até Tem pouco espaço aqui E Tem ele Tem a hotel bike chop A bonac Tem a amarela Tem outros bikes ali Pra projeto Agora eu vou botar ele aqui Onde ele é Pronto Pra precisar agora levar A gente precisa aí Lerrar areia Pedra Transportar pedra Lênha, areia Telha Muita coisa De um lugar pro outro Pra não lerrar no ombro Nem lerrar na bicicleta Lerrar nele agora Eu vou botar os flanges Se eu não conseguir metal Eu vou procurar madeira De guarda-roupa Aquelas madeirinhas Findinhas mesmo Só pra fazer o flange O lajão Aí eu vou até Precisa trazer depois Material pra fazer Um aterramento aqui Uma terra Aí precisa trazer Barro, entulho Areia Eu vou trazer nele Por isso que eu fiz ele Entendeu Então é isso galera Valeu Tamo junto aí Que ele abraça Depois